Eu quero que alguém me faça entender, não é o fato de não usar máscara, por que lutar contra a máscara que salva vidas? Por que? Eu quero entender, por que? Por que lutar contra a máscara? Por que lutar contra a vacina? Pô, se eu, sabe, eu daria tudo, sabe, porque meu filho tivesse tido essa chance, ele não era o número, sabe? Ele era uma pessoa, era um menino maravilhoso, como outros, como outros, como outros. Eu não quero que ninguém se coloque no meu lugar, porque é muito triste, é muito duro, eu não quero isso. Eu só quero que essas pessoas, sabe, que com esses atos irracionais, pensem, sabe, que esse garoto aqui não tem culpa de nada, não. Nem eu, como pai dele, temos culpa de nada, não. Eu daria tudo para que ele tivesse sido vacinado, eu daria tudo para que ele tivesse, a gente tivesse o protocolo, eu daria tudo para ter orientação. O último momento que eu tive com meu filho, que eu fui reconhecer, ele estava dentro de um saco. Sabe, ele estava dentro de um saco. Eu tive que orar bastante, pedir a Deus para conseguir ir lá reconhecer meu filho, porque como pai, era a última coisa que eu tinha que fazer por ele. Eu não pude dar um abraço no meu filho. Eu não pude dar o último beijo. Eu cheguei a levar uma roupa para vestir. Eu não consegui fazer nenhum ato simbólico, nenhum dos atos simbólicos. Eu tive que ficar parado três horas na porta do cemitério, ou quatro, olhando um carro, sabendo que meu filho estava ali dentro, para ser enterrado. Entendeu? Então a minha dor não é mimimi. Não é. Não é. Dói para caramba a minha dor. Dói. Dói. Entendeu? Então eu não aceito que ninguém aceite isso como normal. Não é normal. Não é normal. Não é. Não importa que meu filho tenha 25 anos, isso não é relevante. Não importa que a mãe dela tenha 80. São vidas. São pessoas que a gente ama, como todos aqui amam. São pessoas que a gente ama, como todos aqui amam.